Agora nós vamos assistir uma dica da DecorBag. Vamos ver? Decorar com funcionalidade e beleza não é tarefa para qualquer um. É necessário mão de obra especializada. Aqui em Campo Grande já existe uma empresa que te ajuda em tudo o que você precisa. É a DecorBag. Como que funciona a DecorBag, Andressa? A DecorBag é uma empresa facilitadora que está proporcionando a Campo Grande a compra de um pacote de decoração. Você pode comprar o seu pacote por ambiente. Você vai adquirir todos os serviços, todos os produtos, parcelado em até 24 vezes, juntamente com todos os nossos parceiros, fornecedores de persianas, fornecedores de tapetes, de móveis, tudo isso num pacote só específico para cada cliente, porque a DecorBag também, ela respeita cada estilo de cada cliente, desde o clássico até o contemporâneo. A diferença, então, é que você aí de casa sai de lá, não só com um projeto, mas com uma solução. E por que ela é facilitadora? Me explica direito esse negócio. A facilidade da DecorBag é você poder parcelar esse pacote de decoração em 24 vezes, de você adquirir todo o seu ambiente decorado, indo apenas ao nosso escritório, que a gente vai elaborar o projeto e oferecer toda a solução do seu ambiente e a entrega programada também. Então, quer dizer que DecorBag é um pacote de decoração. É decoração sem complicação? Decoração sem complicação. Até rimou, né? Rimou bastante. Então, você pode vir para cá para a DecorBag. E aí, gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então, faz o seguinte, acesse o nosso site